Bem, vamos ver os perigos. Sabes o que é que eu sou muito bom a fazer? A fingir que estou a entender indicações que me estão a dar. Obrigado, mãe. Fins lá, fins lá. É para eu estar no seu portal. Estás a ver aquela rotunda. Tens duas ruas. Sim. Pronto. Tens uma que vai em direção lá para baixo. Vai lá para baixo, exatamente. E tens a outra que é com quem vem. É provável, Sil. É possível. Mas fica ao pé do quê? Tens a papelaria. A paulucha. Ah, exatamente. A paulucha. A raspadinhas. A raspadinhas. Já, já. Eu acho que a partir daí, depois eu acho que já... Pronto. E apanhando a rotunda, cegues a que vai para lá. Já. Tu és bom. E não sabes nada. Faz isto várias vezes. Faz isto várias vezes. Mas depois não te custa pensar... Tem que trocar para as outras. Não sei onde é que é. Pois, isto é. É a pergunta mais vezes. Outra vez eu acho... Não sei se é o que eu te disse. Mas outra vez eu... Tinha que ir entregar um aspirador emprestado pelos pais de uma amiga da Marta. Ok. Para os pais dela. E o pai dessa amiga da Marta ligou para a Marta a explicar onde é que era o sítio. A Marta não estava a perceber bem. E como? Ele pensa assim. Então, passa lá aí ao Yuri. Que é homem. Então, se é homem, ele sabe melhor. Exato. Dessa mentalidade. Passa lá aí ao Yuri. E eu... Ah, foda-me. Estou. Sim. E fiz isto. Sim. Sim, 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 sim. E depois podia morar da amiga da Marta. Vá. Eu nestas situações... Isto não é um estereótipo que acontece bem. O Yuri tem razão. Esta merda ainda acontece bem. E eu também sou péssimo. Nesta merda. Então, também faço isto. Também fingo... Também fingo que sei tudo. E depois procuro... Depois vou procurar intensamente no Google. Mas isso é uma coisa que eu faço quase para tudo na vida. Que é, basicamente, a malta diz-me. Ah, sabes sobre isto? E eu, ao mesmo tempo, a ver... Ah, pois! Isto é aquela cena, não é? Pai, é fudido, mano. Um gajo tem uma tendência... É muito a fudir um gajo dizer que não sabe, mano. É muito a fudir. É muito a fudir. É que um gajo diz que não sabe, está logo fudido. Está logo queimado. Mas eles são cá. São os filhos da prima. Da prima? Foda-se, não. What up, what up, como é que é... Mas eles são cá. São os filhos da irmã da minha mãe. What up, what up, como é que é, meu people? Estamos aí novamente para mais um vídeo. Vocês já sabem qual é que é a situação financeira do sabonete azul e branco em Santa Iria da Azóia. Yuri, fala-me bem o movimento lá para hoje. Olha, muito boa noite, Rui. Boa noite. Está tudo bem contigo? Saudável. Saudável. Boa noite a todos. Como estão? Não sei o que é que fiz isto. Terrible. Hoje temos aqui o quê? Bro TV. Isto... Pera, pera, pera. O que é que ele disse? Não sei o que é que fiz isto. Tudo bem contigo? Saudável. Saudável. Boa noite a todos. Como estão? Não sei o que é que fiz isto. Terrible. Hoje temos aqui o quê? Bro TV. Uh! O... Quantos rapazes se metem contigo numa noite? Mais jogo de arreleta. Já estou mesmo a ver isto. Pá, eu adoro os vídeos do Bro TV. Eu também. Eu acho que o Bro TV parecia mais um reconhecimento. É verdade. É verdade. Se pudermos ajudar nisso... Exatamente. Bom. Vamos então. Está... Não? Não está tudo? Está tudo. Vou já começar a respirar. Vai, vai. Volta! Nós estamos aqui no Arraial da Europeia. Já sabem como é que é. Cura gata é a máxima. Dois. Vamos fazer o jogo de arreleta. Preocuparem-se para quem vai. Pega-se, mas... Sofia. E tu? Rita. Ok, eu estou a fazer o jogo de arreleta. Eu tenho que dar o espinho e o canhá vocês fazem. Pode ser? Ok. Vai, vai, vai. Ok. Essa merda que todos fazem, não é? Quando vem com a puta da cama por aqui. Uma arreleta. Mandar merdas para a boca. Mas tu queres o loto. Mano, se aquilo fosse uma cena a dizer... Todas as opções eram mamar-me na boca. E vocês iam... Ai, olha, vai botar aqui na arreleta. E aquilo que calhar vocês fazem. Está bem? Mamar-me na boca. Mamar-me na boca. Mamar-me na boca. Por favor da semana. Com caralho. Só de choker. Atenção. Isto é uma cena atualmente. Os putos curtem nestas merdas agora. Eu não faço a mínima ideia. É que isto é pessoal da faculado. O pessoal da faculado curte estas merdas agora. É que no meu tempo, não sei, mano. No meu tempo, o pessoal cagava um bocado para isto. E achava isto de uma ganda bonecada. E um vídeo ao outro. Diga-me vossa justiça. Não é dos arraiais, hein? Não é dos arraiais. Os arraiais, tudo bem. Agora, estes vídeos. Estas merdas. Provavelmente este é o namorado. Dois. Pois, eu também pensei nisso, mas não quis fazer essa observação, Rui. Ok? Eu pensei nessa merda, mas não quis fazer essa observação. Achei que era de mau gosto. Portanto, contive-me. Segunda observação. Eu posso ser o... Sim. Bom, ela só respondeu dois porque ele está ali a pé. E estou numa coisa. Já, se calhar. Já, já. Pode ser. Imaginem, eu gosto como estas pessoas sabem de cabeça com quantos gajos é que tiveram. É uma cena que eu acho fascinante. Como é que uma pessoa sabe de cabeça? Pá, é assim, a menos que seja um número muito curto. Mas de cabeça, tipo, saber quantas pessoas... Olha a Esmeralda. Olha a Esmeralda. Sente. Gajos, então, foi o Garcião Moraes, o Fernando... Amiga, duvido. Duvido. Tanto. Tantos. Tantos. Jokei, eu gostei mais disto. A pessoa que eu ganhei estou agora. Claro. Albuto. Adoro esta merda, adoro. Jokei, eu gostei mais disto. A pessoa que eu ganhei estou agora. Claro que foi a pessoa com que está agora porque se dissesse que foi outro gajo qualquer na internet, isso ia calhar mal. Duvido. Tantos. Jokei, eu gostei mais disto. A pessoa que eu ganhei estou agora. Claro. Tantos. Tantos. Tantos, não pode até hoje? Sim. Tantos, não pode até hoje? Mas até hoje, tipo quê? Muito para trás? Conta aqueles beijinhos na bré da apanhada americana. O verdade é a consequência, Val. Ele até engoliu em seco. Engoliu, engoliu. Tantos, não vai estar até hoje. Nove. Nove. O gajo esteve a contar até à quinta casa. É por isso que eu digo, é difícil um gajo saber. É difícil, sei lá. Eu já nem me lembro do que é que fiz ontem. Quanto mais. Qual é que foi a melhor? A pergunta é estúpida, pá. Número dois. Número dois. Parece estranho. Qual é que foi a melhor? A melhor como assim? Se ele as conhecesse todas, se ele conhecesse... Olha, eu sei quais foram. Estes vídeos são mais. Pá, eu não sei. Número dois. Agora ele responde. Isto não é para a minha idade, já pá. Eu já estou a sentir com os velhos para caralho. É... Pá, foda-se. Olha, ficou ali. Gostou ali da terceira e mesmo assim... Já teve mais umas quantas. Mesmo assim também. Mas não foi isso. Acho que foi qual é que gostaste mais. Não. Qual é que foi a melhor? Ah, já. A melhor em que aspecto? Pronto, companhia-se. Tens nome? Qual é que foi a melhor? Ah, ah, ah. A melhor em que aspecto? Foi dois. O número dois? É verdade. A número dois vai atar de carros. Poxa, eu vou dizer uma senhora a ser para abrir as curvas. Ela não trava. Muito boa. A número dois. Isto é do número quatro. Número quatro também. Já não me lembro o nome. Eu apostei antes da corrida no número quatro. O cavalo, pá, o gajo andava bué. Mas, pá, infelizmente ganhou o cavalo número cinco, pá. Não tive como. A número dois também era boa. A égua. A égua número dois, pá. Também arrancou ali. Por número quatro. Vou-te perguntar. Numa noite, tu vais sair em média quantos copais se vêm contigo. Muito poucos. Pode ser álcool, mas. É, pá, o Rui foda-se. Não, mano. Pela celular. Sim. Pelo ar. Oh, putz. Nove. 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 Que específico, mano. Foda-se. Esta malta, estes gajos deviam trabalhar para o Instituto Nacional de Estatística, mano. Estas pessoas, putz, é que sabem por... É que se lembram em média quantos? Nove. Nove. E é para não ser um e meio. Nove. Específico. Mais. 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 É que se lembram em média quantos copais se vêm contigo. É que f***es que é puta de queridos, velho. É que se lembram em média. É que se lembram em média. É que se lembram em média quantos copais se vêm contigo. Ela não sabe bem. Que puta de branco, moleque. Não se sabe. Ou é um amigo. E a prima está ao lado dela, também está assim. Está toda fulida. Está toda fulida. E ela está lá pelo colo. A cerveja não é à borda. Sempre. Em. Qual é que é? Ainda não vai ser renasco. Eu acho que ela é que se está a meter com o rapaz que ali é. Pois, eu acho que sim. Não é? Qual é que é a melhor abordagem que o rapaz tem para ter alguma cena contigo? Pá, prima, eu vou escrever. Pá, ok? Estou a curtir a cena das legendas e, claro, estás aí em telecoma. Mas, pelo menos. Pronto. Mas, ao menos, a escrever. Pior, a abordagem. Porque o rapaz tem... Tem. Foda-se. Isso não era preciso assim. É difícil, pá. É para... O rapaz tem para ter alguma cena contigo. Olha lá. Mais natural. Vamos ver. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, boy. Oh, vê lá só. Aí quando a gente vai aí na esquina, estás a ver? Oh, pá. Nessa altura, quando o gajo chega lá na minha mão. Oh, dama. Estás a ver? 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 É nessa altura que eu curto muito o gajo. Tipo, é naturais. Estás a ver? Que venham falar comigo, minha miúda. Como é que tu estás? Beis naturais. Orientais 5 centímetros para comer aquela tosta mista, já. Aquele panado. Chegasse ali o Jason Momoa e disse assim só assim. Ai, Vibe, you are so beautiful. E já era bacana. Ah, ui, caralho. Estás nessa abordagem. Assim, elogio logo, logo. Há aqueles rapazes bem naturais, odd day. Perfeito. Sabe, não dá. Ah, foa. Imagina, algum desses quadros consegue alguma coisa. Olha, amo, não procede, não queres. Não queres. Imagina, há algum desses quadros que consegue alguma coisa. Olha, amo, não procede, não queres. Não queres. Não queres. Durante a noite, não é que você. Esse rapaz é mais trabalhado, porque a arma não leva nada. É isso? É, três três. Por norma, não. Por norma, não. Mas você não me pergunta. Tu curtiu mais esse rapaz. Ele tá, porque não se ele tá. Ele tá a achar um piadão. E olha o tempo a pensar. Pô, menos uma. Para ver. Perdoe-me, não. Ela está aqui, não me sabe. Pode fazer uma pergunta. Quantos falapazes imediatos? Seventem contigo numa noite. Ah! 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 Não tenho duas mãos. A Milen. Esta tá a manter palmas e tudo. Ah! Estás mesmo a falar disso? Era exatamente. Não. Olha lá por ela toda feliz. Fala lindo. Olha, eu gostava de se ir à noite só para tocar a ver. Este pessoal. Fala. Mas não é que se é assim, sério? Mas... O que é que se fosse a lenda? Mas não é que se é assim? O chavalo ia lá. O chavalo ia fazer a abordagem. Mas depois viu que ela estava a ser entrevistada e pensou duas vezes. Aí o André Olen. Ficou só assim, olha. Parece que está a olhar alguém, tipo... Ai, caralho. O quê? Fodas. É... É ela? É ela. É ela. E Zé? Não, não sei. Não é ela. Não. Não sei o que é que eu vou te contar, ok? Em média. Em média. Seis. Seis gajos por noite. Ou seja, numa estética. Foda-se. Ao afins dar um bocadinho, respondeu não. E aí, ele não ficou assim tão impreciso. E aí, agora... Seis gajos! Aqui é a prima. Seis! Não, não gajo não. Está calmo, está calmo. Hoje está calmo. Está calmo. O que é que é que se ter um batido hoje, primo? Tira-me do... Aí, hoje não sabes. Não sei. Não sei. Mas, por média, são seis. Cinco, seis, seis. Cinco, seis. Cinco, seis. Há essas coisas de rapazes que têm más abordagens? Ou achas que é muita quantidade e pouca quantidade? Olha, acho que estão muito previsíveis. Eu estou a adorar a expressão. É só antes. É só antes, sim. Ela está a adorar... Ela está orgulhosa da amiga. É a mãe. Está. Foda-se. Por ser a entrevista, ela que dobrou a TV. Ela está orgulhosa da amiga, caraca. Com um telefone e uma folha. É a mãe. É a sua amiga dela. Vem com ela, porque pronto, conduz-te. Agora, ela... Ela está aqui... Porra, pão. Oh, achas que é muita quantidade e pouca qualidade? Olha, acho que estão muito previsíveis. É o problema. Ok. Então, para as dadas dos rapazes, qual é que é a melhor maneira que eu teria que fazer uma companhia? Não sei. É, em vez de tentar ir logo comê-la, se abriu o nome. Já está adorando. Uma coisa mínima, antes de ir logo comê-la. Tenso. 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 Estudas, como é que chamas-se? Já era uma opinião, é lá. Então, mas agora... Pera, se não... A abordagem agora... Em vez de perguntarem o nome, é logo... Foda-se. Mão no rabo. É o que é que é. Tens por testo, não sei. Tens por testo, não por testo. Queres foder? Tens por testo, não por testo, não por testo, não por testo. Mano, foda-se, a gaja agarrou, parecia que se um comer agarrou, depois a outra ficou tímida. Já acabou. Tens por testo, tenta agarrar as pessoas, não vai. A edição, tens de dizer uma coisa para a galera que nunca disseram a ninguém. Já roubei 5 horas no meu pai. Tens de dizer uma cena para a câmera, que nunca disseste a ninguém. Saiu uma memdope, já roubei. 5 paus ao meu pai, boy. Eu tenho a vida, boy. Oh, mano, que boneca é esse puto. Oh, mano, eu vivo para esta merda. Não foi nada, é de especial. Não foi nada. Já, foi ontem. E eu não sei. E diz-lhe, quem vai fazer com esses 5 horas? Estás aí na carteira. Já, foda-se. Ele não deu conta disso ou ele reparou? Acho que não reparou. Acho que ele estava meio segredo no dia que eu roubei. Estás a ver? Eu estava meio segredo. É só mamados nesta merda, puto. É só mamados nesta merda, bro. Acho que não reparou. Acho que ele estava meio segredo no dia que eu roubei. Estás a ver? Eu estava meio segredo. Eu adorei a intervenção dele. E a reação deles. Pá, melhor ainda. Adorei a reação deles. Foi zero. Zero. Não houve um parabéns. Oh, eu faço antes hoje. Está bem? Deixa eu estar. Vou-me embora. Olha, quantas raparigas é que já... Acho que ele estava meio segredo no dia que eu roubei. Estás a ver? Notou-se o bacano que vinha com ela, puto, a tentar impedir esta desgraça. Reparem no bacano que está aqui e aquilo que ele vai tentar fazer. Reparem. Olha, olha, olha. Olha, olha o gajo. Ah, foda-se. O gajo ia vir a dizer, pá, faze-se... Oh, Cardota. Cardota. Oh, não fazes essa merda, pá. Cardota, ou estás bebendo? Oh, não fazes isso. E o gajo... E o gajo está à puta que pariu o foda-se. E o gajo a puxá-la ao bala. É bom, o Cardota. Não vai ser que mora. Feliz décimo terceiro aniversário. Míndio. Por isso. Boa, Yuri, boa. Ah, tomou, pá. Este rapaz entrou. Este está a partir o carol. Este gajo, eu estou a sentir que este bacana não sabe como reagir. Este gajo é tipo aquelas pessoas que estão no meio de uma conversa e se força, como está a ser filmado, está a pensar na cabeça dele. Age naturalmente. Então o agir naturalmente do gajo é isto, olha. O que eu pensei? Não, não fazes isso nunca. Isto é o agir. O que é que ele está ali no meio? Ah, não sei. O gajo está todo fadido, mano. Não, não acontece. Não, não é que eu estou a falar. Age naturalmente. Deve ser quem segurou o carro de mim para o ponto. Deixa eu ver, agora vai. Eu só fui para a faculdade de carregar. Não pode. Não. Ah. É pá, chamei já a polícia, meu. Chamei a polícia. Isto é gravíssimo. Só põe-se para a faculdade de carregar. Só fui para a faculdade de carregar. Fui só lá. O gajo entrou. A gajo saiu de casa naquele dia. E pensou, eu vou para a minha universidade gregar. Vou para lá só mesmo para isto. Não vou fazer mais nada lá. É que nem sequer vou falar com ninguém. Ei, vou chegar lá, vou gregar e vou-me ir embora para casa outra vez. Já gregaste quantas vezes na faculdade? Só uma vez. Foi só aquela vez. Não, pô. Ah, mano, este gajo puto. Que puta de crombo do caralho também, mano. Foda-se. Já gregaste quantas vezes na faculdade? Só uma. Só uma! O quê? Ei, a ganda menina, pá. Só gregou uma vez na faculdade, mano. Realmente, pá. Isto aqui, foda-se. Estas pessoas saem à noite, mano. Tu nem sais à noite, pá. Parece que tens 13 anos. Eu esta aqui deixou-me confuso. Era uma confissão. A confissão é uma coisa para o Catânio de Catânio. Exatamente. Eu só fui para a faculdade gregada. Exato. Ou seja, matriculou-se na faculdade. Pensam, não, não, não vou matricular neste curso. Eu quero muito. Entrou. Foi fazer os exames. Os exames nacionais. E o caralho chegou lá. Vomitou na faculdade. Mas, oh. Tem um bocadinho lá foi. O quê, velho? Todos os dias? Tipo, dia 5 de dia. Não, isso foi a única vez. É uma das perguntas. Quantas vezes é que já gregaste na... Só uma. Isso não é. Isso não é uma confissão para ninguém, prima. Então a gente vai fazer uma confissão. Todas as vezes que a gente sai daqui, greca. Não, é mentira. Todo o estúdio aqui à volta é greca. É, é para a piscina de greca. Exatamente. Mas, prima, não é isso não é confissão nenhuma. Sim. Está uma confissão para ninguém. E agora ela nem andava na faculdade. Foi mesmo só à faculdade para gregar. Para gregar. Exato. Foi uma boa faculdade. O cara do tipo, já arrumei uma equipa de lábola. Sozinho. Pá, isso era uma merda que me deixava, ah, caralho. E greguei depois. Diz-se pronto? É, Nicole. Dei, por acaso, também há que Nicole. Ah, ok, ok. As gajas do Alentejo, formais-se de Portugal. Pá, adoro estes gajos. Oh, as gajas do Alentejo. Eu já sabia que o gajo estava todo fudido, mano. Eu tinha-vos dito, eu reparei há pouco, que o gajo estava todo fudido. O gajo estava mesmo todo fudido. E depois sai-se com esta merda, portanto. Já sabia. Pá, pá, adoro estes gajos. Oh, as gajas do Alentejo. Ah, ok, ok. Pois é. O que é que estes dois estão a fazer, puto? Estes estão em entrevista. E estes dois estão à frente da câmera. A cumprimentar. Puto, isto, man, isto é uma javardice do caralho, man. As gajas do Alentejo. Olha esta a interação. Ah, meu pai. Ah, meu gajo, caiu. Olha, vai ver no vídeo do gajo, vai. Ah, mas daí, olha. E mais, oh puto. Mano, o que é esta merda, puto? No meio do vídeo, à frente do vídeo do outro gajo. O outro gajo a gravar o vídeo. E eles, oh, meu pai. A gajo caiu. Vamos fazer só. Muito, o que é isto? Oh, as gajas do Alentejo. Se as mestres todas de Portugal. É que chega uma altura dos copos, vim com a língua, peço que se agarra, agarra os dedos, assim de lado, vá fala agora, fala quer comer. E ela não se mexe com o que quer dizer. O gajo está assim... ... 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 Isto é um gajo do Alentejo a tentar sacar gajas do Alentejo. É só isto. Este vídeo é isto. O gajo tentou, naquele momento da bordeira do gajo, os gajos pensam foda-se. Tenho que aproveitar os meus 5 minutos, já que tenho agora aqui uma oportunidade para falar ao país, vou chegar aqui e vou tentar, pá, vou tentar aqui puxar a brasa a municência. O que é que eu vou dizer? ... 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 do teu pai. Os gajos do Lente. Sabes aquelas gajas que têm vontade de transmitir o que querem dizer? Mas o Xantrica é efetivamente mais boneco do que esses gajos. Imagina, comparar um gajo que está todo bezando, todo fedido na noite, com uma pessoa que é ativamente estúpida. Acho que não há aqui uma comparação possível. Eu não conheço este gajo de lado nenhum. Pelo menos estes gajos devem ir para casa e veem os pais. Os dois, olha os dois. Saco de um Lente é assim tão fácil. Chegas a Lisboa, o sotaque não entrava. Entrava longe. É verdade. O que querem que eu me diga? Quando te deixam à porta de uma discoteca, não é por causa do sotaque. Não. Não é. Tiro quer dizer que quer comer uma gaja, o Lente é fácil, chegas a Lisboa, o sotaque não entrava. Não é. 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 O que se passou aqui, a meu ver, é que ele uma vez comeu uma Lente. Uma Lentejana. Fim. E nunca mais conseguiu ter... E agora, para ele, pronto, as outras... E agora, pá, as Lentejanas são... É que são... Ainda não se mexia. E o rapaz é um funeral assim. Mas, pá, foi a que... A Lentejana. Facílimo. Foi fácil, meu. Facílimo, pá. Por acaso, essa não transmitia muito. Mas, avançem, pá. Avançem, avançem, avançem. Não falava muito. Não falava muito. Mas, pronto. O conteúdo deste vídeo é somente de entretenimento, humor e muita morenia. Pô, é isso, senhor. Então, mas agora tem que gostar a ver isto também do vídeo. Por quê? É muito bom, né? Boas. Comprei no ano passado o Guia da W2, mas só um... Tipo, a nível centro. Fertei um pedaço. Gostar do jogo? Joguei até fartar e não toquei mais. Mas agora tenho que jogar o Star. Mas como estas expansões estão incisos. Entre quais os dois jogares? Qual a tua opinião? Os dois, Tiago. Eu tenho jogado os dois. Porra, meu. Senhor TV. Vá lá. O que vai ter que fazer é... Vai chamar uma papalhinha daqui. Faz gira. Porque isto não é uma organassa. Chamas-a aqui e vão trocar no Instagram os dois. Ok. Subscreva-o. Subscreva-o. O Brola. Escreva-o. O que é? O que é? Está bem. O Brola vai... Está bem. Beijo. Tens que dar um beijo... a alguém que tu queres. Olha... Vi ter as riscas que ela estava super orgulhoso. É sempre as amigas, puto. Por noite, tu vai teres raparigas, tu vais tentar tirar uma cena. Vá, ano, cinco. Boneco. Cinco. Eu gostei da... Pá. Cinco, sim. É para mentir, não é? Cinco. Conseguir a qual, ou seja, de número um a número cinco, qual é que costumas ter mais sucesso? É pá. Oh, mano, depende, estás a ver? Ali a meio da noite, se calhar na terceira. Pá, tendo em conta o panorama atmosférico e os níveis de umidade e tudo mais, eu diria que ali entre a três e a quatro é exatamente o tempo certo em que eu consigo ter ali uma abordagem que tenha 100% eficácia. Caso contrário, nos outros casos, entre a um e a três e a quatro e a cinco, as condições atmosféricas, o vento também que já sopra de noroeste, pá, já não vou conseguir. Porque realmente são condições adversas. Muitas vezes está a nevar e eu não consigo uma abordagem em condições, pá. Portanto, a mim, a meu ver, é ali na três. Na terceira, na terceira, na terceira, a primeira já vai na merda, a segunda dá merda, a terceira. Isto é tão estupido. Como é que é assim, quinto, então? Tem que ser à quinta, primo. Para que a quarta e a quinta? Pois, não tens de procurar mais, primo. E a primeira e a segunda, ele já vai do tipo, olá, tudo bem? Eu já sabia que isto não ia dar, com a segunda, que também não vai dar. Tens uma amiga, olha, tu, pronto, também já sabia, agora sim. Agora a terceira vai. O que é? O que é? Será que a mulher seja a Rávio Leve? Ok, ok. Ok. Então, geralmente, o que é preciso, nós só passarem com o que é, sem não perder o o primeiro. É, é, é. É, é. A partir do ar e acreditar. Tipo, era a Nieger. Nem é o gajo, tipo, vamos, vamos seguir em frente. Isto é tipo, distinuar e acreditar, meu. Isto é tipo, eles saem à noite, é uma missão. E por isso é que muitas vezes caem na javardice e há muitas chavalas que se aproveitam desta bonequice destes gajos, mano. Esta merda é um flagelo autêntico. E agradeçam a estes gajos, que vocês veem aqui, por a taxa de insucesso, em termos de engate, do sexo masculino, ser tão elevada. É por esta malta, mano. Porque estes gajos vão ao pé das gajas. Têm conversas completamente ridículas. E depois, claro que a gajosa já vai pré-disposta a cagar em todo o gajo que lhe aparece. E primeiro, vão com a moral em alta. Porquê? Porque são estes bonecos todos que andam atrás destas gajas. Percebem? Acho que há muito ego depois envolvido a partir desta javardice que se passa aqui. Sem razão. O moleque é o banheiro que usas para chegar no final mesmo ano a partir. Deixa-te só fazer aqui uma pequena observação. Eu não acredito que o gajo disse aqui. Eu curto do teu trabalho, cara. Mas dá-me a sensação. É Rui. Sabes quando os atletas vêm depois da corrida e digo, caraca, está sempre cansado, né? Ele está sempre afegado. Que são entrevistados. Pelo fato, foi uma boa corrida. Estás a ver? O bro está sempre assim. Ele está do lado do entrevistador e vai dizer, diz, qual é que foi? Não, bro. Mais calma. Desculpa. Onde é que é? Elas assim também não vão querer nada. Não sei também se não é. Se calhar não é a tua missão. É a missão dela. Tu és antissocial. Estás confiante de falar com ela. É basicamente isso. Estás confiante, tranquilo, falas bem e engana a bola. Não é como se está a engasgar. Estão a falar de fazer uma apresentação da faculdade. Estás estranho mesmo. Estás confiante, tranquilo e a cena rola. Não é engasgar. Engasgar nunca. Engasgar dá merda. Depende. Se for depois do engate, engasgar não é um problema assim tão grave. Só lentos. Antes de... É mais chato. Depois já não há problema. Depois dá. Exato. É, exato. Se fores menino, se fores feias, as regras também mudam um bocado. Mudam muito. Mudam muito. Em vez de ser a terceira, é a décima quarta. Quarta. E às vezes não. E tem que ser a lentejana, que são mais fáceis. E têm de ser bonito também. É uma cena dele. Repara. Na escrita. Exato. Pois bonito. E tem de ser bonito. O Sr. TV, que é o apelido, a TV. E tem... É sem o... Pois, mãe. Não sabia que ele mete o Tilo naquela... O Tilo. Sem circunflexo naquela merda, mano. Exato. Exato. Quantos capazes em merda se mantém contigo numa noite? Dois ou três, no máximo. No máximo três? Sim. Sim, Sérgio. E qual é que é o capaz... Não, Sérgio, tem que a amiga disse? Ou mais ou ou menos? Um três? Sim. E qual é que é o capaz... Ou menos? Ou mais ou menos? Um três? Sim. E qual é que é o capaz... Ou menos? Que anda a amiga. Ou menos? Eu sei-me também observar. Ela ouvir dois ou três e lá. Ou menos. Às vezes menos... Vai estar chocado. Ai, prima, essa solidaria dá-te também com a tua amiga. Porra, com o máximo três? Sim. E qual é que é o capaz... Ou seja, ele vai falar com ele durante a noite. E ele tem uma abordagem tão boa... Tu andas a fazer a coelho. Qual é que seria essa... Cala-te! Não é... Pois, mãe. Ninguém está a falar contigo, caralho. Foi se estás a falar para quê, mãe? Deixar a tua amiga responder, pá. Ninguém te perguntou nada. Qual é que seria... Esta é mesmo aquela gaja chata, puto. É uma chata do caralho. Esta é aquelas gajas, puto, que vocês vão fazer um trabalho com ela na faculdade e ela não se cala, caralho. E eu... Desculpe. Estou-me a começar a irritar com isto. Já estou... Isto são memórias antigas. E está a começar... Está a sair agora. Mas isto é verdade. É uma pessoa que não se cala, pá. E que não sabe nada. Não faz nada no trabalho. E passa a ouvir a falar. As outras pessoas a trabalhar. A fazerem o trabalho. E esta pessoa, claramente, dá para ver na cara dela que é aquela pessoa que está só ali. Ah, eu acho que devíamos fazer isto assim. Ah, eu acho que devíamos fazer o caralho. E eu... Pá, cala a boca, pá. Deixa-me trabalhar, pá. Deixa-me jogar CS. Pá, parece... Esta gaja... Faz-me lembrar isto, meu. Que é uma pessoa que ninguém está a falar com ela e ela intervém na mesma, pá. Porra. E ainda por cima é estúpida, pá. Manda vir com a amiga dela. Está ali ao lado. Coitada da rapariga, pá. Até me está a dar a pena. Cala-te! O que é que... Não é... Não é... Exatamente. O que é que ela disse agora? Não sei. Ela tem uma abordagem tão boa que tu ainda tens a alfaceira com ele. Qual é que seria essa... Dinheiro. Ah, ela está numa de engraçadinha, mas não está a ter muita... Pois, exato. Está a ver que está a ser filmada. Isto também é outra. São as focas. Estão a ver as focas? Estão à frente. Na sala de aula. São aquelas raparigas... Não são só raparigas. Também há gajos que fazem de foca. Que é aquelas... Tenho que explicar este conceito. Que é... Que as pessoas que vão para a primeira fila nas aulas da faculdade a aplaudir o professor e repetir tudo aquilo que ele diz. Para mim são as focas. Que é tipo... Chegam lá... Sentam-se na primeira fila e a pessoa diz qualquer merda. Tipo... Ah, realmente aqui a esfera... Ah, a esfera, pessoal! Realmente é isso! E são as focas. E esta pessoa que aqui está é claramente uma foca. Dá para ver... Dá para ver de longe que é uma foca, meu. Nota-se. Nota-se perfeitamente. Estão sempre... Por isso é que são as focas. Pá, os chupas é uma cena menos... Ou seja... Basicamente... Os chupas é menos... É mais dramático. Se lhes chamarem focas eles não percebem, estão a ver. Dizem... Ah, vocês são focas. Eles... Ah, ok. Eu até gosto de focas. E não percebem o real sentido. Não é? Pois é. Tipo, não aparece. Basas. Exato. Porque já a amiga tem um ar bem simpático. Boa querida. Pois, a amiga é fixa. E o rapaz também está... Olha aqui, fala uma coisa assim interessante. Um chato quer te conhecer e que nunca é só... E a conta da barra da época. E a conta da barra da época. Ah, eu vou... A união na brincadeira da amiga. Sim, rapazes. Não, não. 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 5 minutos later. Mas eu não percebo isto. Não. É assim, eu percebo que na noite, pronto, lá está a... E é mais difícil encontrar. Mas podes encontrar. Claro. Mas não podes. Não podes encontrar a tua cara notado na noite. Porque tu estás a sair à noite e és uma pessoa bacana. Também há de haver rapazes bacanas. E essa alguém... É o que pode acontecer. É o mais difícil. É porque temos estes conas que andam ali e parece que nunca viram uma gaja na vida, meu. Esse é que é o real problema. Isto é um problema, claramente, do sexo masculino, meu. É um problema, pá. Temos que assumir esta L, meu. Temos que assumir esta L. Por estes gajos, temos que assumir esta L. Que é uma cena, meu. Há qualquer merda no cérebro masculino. Pá, que... Não sei, mano. Pá, que desliga, né? Tipo, nestas situações desliga. E estes gajos, claramente, têm o cérebro. Como tem o cérebro mirrado, vão para a noite e desligam. Então andam ali... Ah, 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 ah. O que é a jantar? O que é a jantar? E as pessoas, não, eu não quero. Mas anda lá, mas anda lá. Imagina, eu sofro para caralho. Eu não vos sei dizer, mas sofri para caralho, sendo gajo, durante a faculdade. E, pá, como o meu curso era maioritariamente gajo, já tive sorte de ter muitos, pá, amigos gajo, tipo, tive um grupo de amigos grande, mas nós tínhamos muitas amigas no grupo também. Epá, e foda-se, meu. Era uma cena e sair com elas à noite era chato para caralho, meu. Porra, a quantidade de gajos que eu não tive que dizer. Pá, oh, chega para lá. Tipo, mas quantidade, meu. Era uma cena absurda. Epá, porque os gajos não têm noção, meu. Tipo, não têm noção. É, chegam lá, todos besanos. E elas, pá, não, não, obrigado, não sei o que aí, os gajos. Ah, mas eu pago, não sei o que aí. Ah, mas não, não, pá, não estou interessado, ok? Não sei o que. E os gajos, tipo, sempre ali, chatos para caralho. A serem mesmo chatos, meu. Bem, incomodativos, meu. Só divertir-se e os gajos ali, sempre, com aquela merda. E um gajo tem que dizer, vá, vá, chega para lá. Boas ti, desculpa-lhe interromper os primos, mas tenho que bazar e queria gratificar-te com o pouco que tenho semideus, xd, boa, live, tji. Obrigado, dizem. É que, imagina, eu não consigo entender. Não consigo entender esta cena dos gajos. Lá está, é o que a Lilith está a dizer. É a cena de não perceber o não. E a cena de não perceber o não é que, pá, eu não sei se é quando vocês estão bêbados ou não. Há muitas vezes que isso acontece, mas também não pode ser uma justificação para tudo. Mas eu não sei o que é que, na mentalidade do gajo da noite, pá, não sei o que é que entra ali, que os gajos acham que quanto mais insistirem, mais a gaja vai dar para a frente, que é ridículo. Não vai acontecer. Não, parece que lhe estão a chamar de... Faz mal rir, tranquilo. Tem em terceiro... Pois... TEM! É TEM! Não é TEM! Eu gostava que ele usasse um tem, para ver se ele escreve... Pá, o Telmo vai entrar agora, o Telmo já vem daqui a bocado. Estamos a fazer react do Telmo que depois já vem. Qual é que foi a melhor abordagem que o Galvais teve uma tiga noite? E tu posses dizer aos outros rapazes, qual é o maior abordagem que eles fazerem durante a noite? Já estou a ver que vou ter que aumentar essa cena do Telmo, porque vocês usam isso do Telmo para tudo e para nada. É a razão que conseguiu-vos parar o Telmo. É, pedir a ajuda. Diz... Não sabes. Como é que tu és a culpa? Não é isso espontâneo. É isso espontâneo? Ok. Sim. Com aquelas cantadas, isso não resulta. Aquelas cantadas? Ah, perdão. Com o que é? Ok, é o melhor. Mano, mas este gajo está em todo o lado, puto. Este gajo dá-se com todas as pessoas nesta festa. É que ele está lá em tudo. Não é o melhor. Isto é o jeito. Pois é. Não falo não. Eu só estava a ver assim de lua. Ok, ok. Portanto, o que é a lista de todas dizem é uma pessoa normal. Sim, exatamente. Uma pessoa normal, educada, que me venha... Normalmente é o que eu gosto mais. São pessoas normais e educadas. Que venham simpaticas para ouvir. Diz. E... Tens que dizer para a câmera o número de teléfono que esteve até hoje. Este tema é o mar de... Bem, para dizer, é o champion. 34. 74. É. 77. Eixão, mano. É pá, olha, nem me lembro já, bro. Já nem sei. Não sei. Espera aí. Pode ser só este semestre. Pronto. Tinha que vir, mano. O gajo podia ter dito... Olha, mano, não me lembro. Vou ser sincero. Não sei. Pode ser só este semestre, mano. É que só este semestre foram um 33. A contar com a tua mãe. Bora, Milpa. O Zé Zé. Está ao Milpa. Ou disse, é só este semestre. Oito. Oito. Só este semestre. Oito gajas, pá. E foram umas por cima das outras, em pirâmide. E depois a seguir jogámos Minecraft, todos. No quarto. Fizemos uma LAN. Pá, elas vieram todas. Vieram um Ferrari. Foi o Zé Zé Camarinha que as trouxe. Eu nem lhe pedi nada. O gajo trouxe umas gajas. Vieram todas dentro de um Ferrari. As oito. Depois entraram lá e disseram, vamos foder. E eu, sim, sim. Depois foi em pirâmide. E a seguir, acabou. E disseram-me assim, bora jogar Minecraft. E eu, assim, vamos jogar Minecraft que eu gosto muito. E pronto. E foi assim que foi. Oito gajas neste semestre, malta. Oh, caralho. Mas as professoras contam. Sim. Qual é que é o melhor? O melhor. Bom. Boa resposta. Boa resposta. Olha. Tiveste um baixo. Yeah. Gajo sincero. Gostei. Tipo simpático. Bom gajo. Deixa ver o que é que ele vai dizer a seguir. Não estraga. Deixas quatro. Deixas quatro. O moleque nos estás do leite. Não viste ele. O outro tem uma cara do boneco. Quatro. Descurtidas estão a dizer assim. Sim, quatro. Não tenho problema. Sim, sim. Foram quatro. Agora pronto. Estou com este peluche. Esta noite também não deve ser. Em princípio. Em princípio. Aqui deve ser o casaco da namorada. Querem vestar. Ei, é para a casa da última. Da última. É que se lembra também. Isso é isto. O que é isto? Não quero dizer uma coisa para a câmara. Eu não vejo um caralho. O candidato Marcelo Velocoso. Juntou-se com o bandito de novo. Obrigado, Inferno. Obrigado pelos dois meses. Obrigadíssimo. Depois der, pode. Depois der. Deixa isso aí. Já vou ver. Vamos ver isso. Obrigado, Inferno. Obrigado pelos dois meses. Obrigado, Ciro. O que é que este gajo vai dizer mano? Tenho medo. O que é isto? Eu não quero dizer uma coisa para a câmara. Eu não vejo um caralho. Então se eu trouxer uma feia, a culpa não é minha. Estão a perceber pá? É este o problema. E olha, é isto. Esta é a cara do problema. Esta é a cara do problema. É esta. Podem fazer zoom, podem tirar print, podem imprimir, podem pôr isto em postos de eletricidade, o que quiserem. Problema. Gajo da noite. Erganassa. Erganassa da uixo. Eu não percebi. Mas também sou ignorante. O que é que é uma feia? Pois é, estranho porque os parâmetros dele podem não ser os dos outros. Não é? Ah, seu troço é uma feia. Uma feia? Eu recebi uma feia. Ah, uma feia. Por isso é que eu não estava a perceber. Então se eu trouxer uma feia, a culpa não é minha. Ah, é feia. Boneco. Boneco. Tem carinha correta? Boneco. Carinha de boneco. 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 Olha. Boneco. Nem as feias te querem, pá. Ai, caralho. O Yuri é logo, pute. Nem as feias te querem, pá. Canta lá. Caralho. Caralho. Desuspeitar. É desuspeitar. É desuspeitar. É desuspeitar na minha sincer... Pá, sinceramente. É desuspeitar. E este é a aliança? Desculpa. Desculpa. Calte-me. Foi assim que é o cara. Pá, mas eu também tenho. Não são merdas? Posso cruzar porque o meu tamanho é isto. Pode cruzar com tudo e nem eu não posso. Exatamente. Não é isto. O meu truque. Tirei a garrafa daqui. Vai acontecer ou não? Pá, eu acho que sim. Acho que sim. No pneu. No pneu. No pneu ainda. Diz-me só o teu nome. Que nome. Que eu não sei. É o Ruki. É o Ruki. Olha a língua. Agora são os dedos. Ruki. É da Universidade do Rio. Olha o copo, olha o copo. Vai muito. Vai muito. Vai muito. Vai, vai, vai. Rapaziada. Tinha que foder aquele gajo, mano. Aquele gajo foi o mais bacana até aqui. E Pimba, mano. Tinha que estudar. Tinha que estudar. Tinha que estudar. Vai muito. Vai, vai, vai. Rapaziada. Passar em correntinha. Pum. E vocês já sabem qual é a dica, estamos aí no chill, estamos aí no chill, estamos aí no mamão mesmo, estamos aí nessa drena, estamos aí no chill, já achavam, já achavam qual é a dica. Fica-se, descreve o programa de TV. Ah, mas vai, oh, oh, TV, o programa de TV, vai. Estão desfudidos, mano. Eu não sei, eles pagam estes gajos, pagam estes gajos para fazerem estas figuras no YouTube, meu. É que isto, eu não sei se estes gajos sabem, meu, mas é que isto vai lá ficar. Isto vai lá ficar durante não sei quanto tempo. Portanto, eles vão de sair da faculdade, vão de ir trabalhar para uma empresa qualquer, ou caralho, e há algum gajo na empresa a estar no YouTube, é recomendado este vídeo, gajo. Deixa lá ver esta merda dos primos, pá. E pimba, pimba, está lá o colega de trabalho. Olha, oh Mário, então tu estiveste aqui todo besano a dizer para subscreverem ao BroaTV, pá, oh Mário. Foda-se, e agora estás a gerir o departamento de contabilidade, oh Mário. Espera aí que eu vou já ligar ali ao Rui, que é o chefe, que é o nosso chefe, pá, e vou-lhe já dizer aquilo que tu andaste aqui a fazer em 2022, oh Mário, pá. Foda-se, estás fodido, oh Mário. O que é que era a grande adrena, oh Mário? Era o que, adrena, oh Mário? Olha, sabes qual é que é a grande adrena, oh Mário? É os resultados que temos que ter para o próximo semestre, pá. Tens que apresentar até amanhã na minha secretária, Mário, pá. Essas drenas rígidas, pá. Olha, vou dizer ali ao Rui também para ele ver este vídeo. Vou mandar para o escritório todo. Está em CC já. Olha, já estou aqui a escrever em CC. Está aqui em CC já. Está aqui em CC. Estou agora a mandar em CC. Agora para o... Olha, vai mesmo para a empresa toda. Não, para o CIO também, pá. Para o CIO também. As drenas rígidas. As tuas drenas rígidas na noite, pá. É o máximo, amor. E está o Mário todo fodido. Exatamente. Em 2018. Olha, gostei muito. A arrepender-se amargamente desta merda. Um beijinho para o senhor TV. Perfeito, pá. Para os mais vídeos. São estes momentos que a gente tem que guardar. É o que a gente leva desta vida. É isso, pá. Bom ouvido. Eu não tenho muito a dizer. Agora para ir para casa, como é que eu faço? Agora é assim. Tu para ir para casa. Estás a ver. Tem aqui uma relota. Primeiro tem que circundar o vómito. Uma branca. Uma branca que até costuma ter o tolo à frente levantado. Certo, certo, certo. Qual é o equilíbrio? Tens essa relota. Passas ao lado da relota. Ou seja, à direita da relota. Passas à direita da relota. Cortas na primeira à direita. Logo. E vais sempre em frente. Sempre em frente. Vais ter carros de um lado e do outro. Dá-me pontos de referência depois. O que é que queres seguir? Corta à direita e vou sempre em frente. Tens uma pasteleria. Bolo de mel. Não estou a ver. Podia estar aqui a dar a entender aqui cima. Não sei qual é que é a pasteleria. Ao fundo da rua. Vais sempre em frente. Ao fundo da rua tens a pasteleria. Bolo de mel. Chegando à frente da pasteleria, que não dá para seguir em frente, né? Direta ou esquerda. Ok. Vou o quê? Cortas à esquerda. Bolo de mel à direita. Cortas à esquerda. Vais sempre em frente. Sempre em frente. Há-se a passar três passadeiras. Certo. Tens que ir a contar as passadeiras. Sim. Tens que ir a contar as passadeiras. Acho que as passadeiras estou a ver. Estou a ver onde é que fico. Pronto. Estás a ver. Vais. E depois? E depois? Depois já sabes onde é que estás. Mais ou menos. Tens o... Tens um cruzamento? Já. Já, já, já. Era o que eu ia. Olha. Aquele cruzamento. Com quatro. Para assim pensar-me. Pronto. Pronto. Malta. Pois é. Pó caralho. Beijinho a todos. Pó caralho. Pronto, malta. Eu não vou poder ver a cena do Bruno porque já me disseram que está aqui uma cena que eu não posso ver. E pronto. E ficamos aqui. Gandas primos. Boa cena. Boa cena.